o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim então vamos lá fazer mais aqui artesanato com cimento que é o que nós gostamos de fazer né e vamos fazer aqui um projeto para pendurar da nossa parede para decorar a nossa parede de jardim então vamos fazer coruja hoje para pendurar então vamos precisar dessa massa de cimento que a gente já tem aqui que é uma de cimento para uma de areia peneirada tá bom vou deixar o link dela no primeiro comentário na descrição desse vídeo também vai ter então vamos começar aqui fazer um tronquinho para ela essa coruja o 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